E no quadro Dica de Leituras de hoje, o professor José Mário traz o livro biográfico Lopes de Andrade Memórias. Vamos conferir. A nossa dica de leitura hoje vai para o livro Lopes de Andrade Memórias, de autoria do professor e acadêmico Itapuã Bouto Targino. O professor Itapuã é uma das expressões mais completas da intelectualidade paraibana, um homem público exemplar e um grande pesquisador, membro da Academia Paraibana de Letras, com uma larga e importante produção literária. Lopes de Andrade Memórias, o professor e acadêmico Itapuã Bouto Targino, elabora uma pesquisa extremamente cuidadosa e consistente a respeito desta exponencial figura de Campina Grande, natural da cidade de Queimadas, mas que construiu toda a sua trajetória intelectual na cidade de Campina Grande, que foi o professor Lopes de Andrade. Portador de excelsas virtudes, destacou-se entre seus contemporâneos, tornando-se conhecido e admirado na sociedade campinense. Foi um homem plural, cujo ser fazer era numeroso e multiplicado. Ele foi um cronista que publicava as suas crônicas na imprensa local a respeito dos mais variados assuntos, principalmente os que tinham no território político o ponto de partida e de chegada das suas cogitações. Ele foi, no campo da sociologia, autor de livros importantes, principalmente o Introdução à Sociologia das Secas, o ruído familiar da máquina de escrever, o sorriso suave nos lábios finos compunha a sua aura. Lopes de Andrade também foi um homem profundamente ligado à Campina Grande, principalmente ao campo da educação. A fundação da Faculdade de Ciências Econômicas teve, na figura de Lopes de Andrade, um pioneiro. Era historiador, era também um geógrafo e também membro da Academia Paraibana de Letras. Na feira, ele se adiantava um pouco, conversava com os feirantes. A famosa feira de Campina Grande era motivo de prazer e de orgulho. Lopes de Andrade, Memórias de Itapuamboto Targino, é uma excelente e enriquecedora leitura. É a minha dica para você no dia de hoje.